Olha gente, desde 2018, 23 políticos foram assassinados do estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo, desde 2018, 23 políticos mortos do estado, segundo o levantamento do grupo de investigação eleitoral Giel da Unirio. Em 14 desses casos, os inquéritos não foram concluídos e a autoria dos crimes permanece indeterminada. Portanto, embora a principal linha de investigação da polícia aponte para a participação de milícias em um terço das mortes, em três desses 23 casos, suspeitos já foram inclusive presos, mas as investigações ainda não acabaram. Um deles, por exemplo, é da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. Então, no estado do Rio, desde 2018, 2018, 2019, 2020, esse ano que nós estamos vivendo, já são 23 políticos candidatos à reeleição, candidatos à vereança, a deputado. O que isso indica? A infiltração, digamos assim, do crime no processo eleitoral. O que tem de gente ligada à milícia, tráfico de drogas, o que tem de ilícito por aí é uma grandeza. E essas pessoas já são representadas por isso você nota. Por exemplo, caiu aquele prédio lá na Tijuquim, caiu o prédio, não tinha fiscalização. Como é que é isso? Estão construindo e não tem abídice. E aí, quem é que chega? O poder está infiltrado. O fiscal da prefeitura, coitado, ele é fiscal da prefeitura, mas ele não é polícia. Ele vai fiscalizar e é ameaçado de morte, recebe um revólver na cara? É complicada essa situação. Por quê? Milícia infiltrada na política. Vereadores milicianos ou representantes de. Gente ligada ao tráfico de drogas. Ou representando o crime organizado. Acaba complicando todo o nosso dia a dia e explicando muito do que acontece de desordem na cidade. Porque não é possível. Se a gente vê as coisas erradas acontecendo, por que a autoridade não se manifesta? Por omissão, por corrupção ou, às vezes, por medo mesmo. Coação, coagida pelo crime organizado a não tomar a atitude. Então, está aí um número que chama a atenção desde 2018. 23 políticos assassinados. Em muitos casos, você vai investigar, vai perceber que tem envolvimento. Ou com o tráfico de drogas, ou com a milícia no estado do Rio de Janeiro. É um perigo isso. O crime fazendo leis ou obrigando a descumprir as leis mais básicas do convívio da sociedade. Eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão. Mas abre o teu olho aí nesta eleição.